Corrida dos Ratos Esse termo tem se popularizado cada vez mais aqui na internet com o passar dos anos Sendo repetido incansavelmente por vários gurus do marketing digital A famosa Corrida dos Ratos Chama de Corrida dos Ratos, né? E sair dessa Corrida dos Ratos A Corrida dos Ratos Corrida dos Ratos Um conceito que você trabalha pelo dinheiro, paga suas contas, fica sem dinheiro Trabalha de novo, paga suas contas, fica sem dinheiro E sempre dependente de uma coisa, do seu emprego e do seu chefe Gastando toda a sua energia no trabalho e sem conseguir nunca sair do lugar Inclusive pelo Ruiter Poulper Quando as pessoas falam da Corrida dos Ratos, acho que às vezes elas querem dizer sobre a rodinha de ramos Que a pessoa vai ficar correndo ali dentro e não vai pra lugar nenhum, vai ficar parado em nenhum lugar Eu trabalhava em um emprego tradicional, em uma concessionária de carro Quando eu fui sair, eu falei que ia vender na internet Ficava o dia inteiro mexendo no computador Minha mãe tentou quebrar meu computador Falava pra eu parar de jogar joguinho e arrumar um emprego Meu pai quebrou meu celular Quebrou o celular do meu irmão Mas eles não fizeram isso porque eles não me amavam Eles estavam querendo me proteger Porque eles queriam que eu conseguisse ir no caminho que foi ensinado pra eles como mais seguro pelo sistema E eles só começaram a acreditar quando eu comprei um Porsche Eles começaram a me apoiar, entendeu? Mas não se criei o respeito antes do sucesso Não tenta convencer eles que isso vai dar certo Só começa e mostra o resultado Mas o que quase ninguém percebeu É que o próprio Ruiter colocou seus seguidores na Corrida dos Ratos Bom, pra falar a verdade, na maioria dos casos chega a ser bem pior que o conceito original da Corrida dos Ratos E eu já vou te explicar o porquê Você pode achar que o Ruiter é um golpista, um 71 estelionatário E até mesmo questionar a origem do dinheiro que ele ostenta nas redes sociais Você tem que fazer o seguinte É assim Pessoal, tô ganhando um dinheiro aqui De casa Eu nunca imaginei que eu consegui ganhar tanto dinheiro de casa Eu simplesmente tô ganhando mais dinheiro de casa do que eu tô ganhando do meu trabalho Ou do que eu estava ganhando do meu trabalho Entenda a história Tá muito... Cara, isso daí tá muito melhor do que eu imaginava Muito bom, muito legal, não sei o quê Eu nunca pensei que ia ganhar tanto dinheiro de casa Porque eu tô muito feliz Só queria compartilhar isso comigo, com vocês mesmos Não sei o quê, que eu tô muito feliz Sei lá o quê Uma gente vai te mandar mensagem Não explica muito E é o seguinte Você fala Pô, um monte de gente me mandou mensagem Vários amigos, vários fãs, vários seguidores Dependendo de quem você é Me mandou mensagem querendo saber o que eu tava fazendo Cara, o que eu tô fazendo é isso aqui, olha Aí você vai mostrar a seguinte coisa Parece que eu tô operando agora, né? Desculpa se tiver o contrário Mas olha, é um vídeo Olha, gameplay Olha aqui, tá vendo aqui? É um vídeo Passar, passar Olha aqui, ó Tá entrada Finalizou as entradas Bum Olha pra quanto foi Entendeu? Vocês já foram chamados por causa do trabalho de vocês De 171 Uma coisa você não pode negar O Reuter é muito esper Alguns chegaram a defini-lo como o bilionário do TikTok E esse nome se deve a duas razões Primeiramente O Reuter invadiu os aplicativos de vídeo curto Especialmente o TikTok E em segundo lugar Reuter afirmou Que é mais rico do que o Silvio Santos Que apareceu em terceiro lugar Na lista de bilionários mais velhos da Forbes Reuter é mais rico que o Silvio Santos? Mano, eu admiro muito o Silvio Santos, né? Ele é o brasileiro Ele é o brasileiro Eu gosto muito dele De vez em quando o pessoal esquece Que ele ganhou muito dinheiro Com Vendendo jogos de azar, né rapaziada? Mau da felicidade Por isso, inclusive Que eu gosto muito dele Já vendeu muito jogo de azar Seu do Santos Por isso que o cara pica Por isso que eu guardei Aí É, só que hoje eu tenho mais dinheiro que ele Mas eu continuo admirando o empresário que ele é E acho que todos devem Telecena Todo mundo deve admirá-lo E uma dessas razões É o motivo pelo qual Eu estou gravando esse vídeo O Reuter sabe muito bem Como viralizar na internet Uma prova disso São seus vídeos dando viagens Dinheiro E iPhone Para seus seguidores Tudo isso Só por seguir o Reuter no Instagram Você segue o Reuter no Instagram? Cara, eu não sigo não Cuidado não Não sigo Então mostra aí Ele segue mesmo Você tem passaporte? Tem Pode, Rui É seguidor? Viagem pra Paris Quem seguir vai ganhar também Você vai assistir um jogo comigo Flamengo? PSG Lá em Paris Lá no estádio Tira Obrigado, irmão Meu sonho, mano Realizado Gratidão, velho Viagem Rui, Rui Sai do Rui Chegamos, hein Mas vai pro estádio agora Que hora é mais cara, mano E o juiz vai marcando o pênalti Esse formato de vídeo Dando dinheiro E prêmios para seus seguidores Foi validado pelo grande Mr. Beast Tenho 50 pessoas aleatórias E uma Lamborghini novinha em folha Agora todo mundo põe a mão direita no carro Quem tirar a mão por último Ganha essa Lamborghini de 300 mil dólares O Rui O Rui O Rui apenas adaptou essa abordagem Para o formato de Rios Com a estratégia de ganhar seguidores E ele, como um entusiasta do comportamento humano Sabe muito bem o quanto o brasileiro adora E se ilude com a ideia de dinheiro fácil e rápido A mensagem que ele passa nos seus vídeos É muito tentadora Quer dizer que só de eu seguir o Rui No Instagram Eu vou ganhar dinheiro E viagens Bora Só custa um clique E essa estratégia rendeu ao Rui Mais de 14 milhões de seguidores Porém Tinha o problema Muitas pessoas criaram esse tipo de objeção Antes de seguir o Rui No Instagram Porque vivo no interior, hein? Nunca vou ter essa oportunidade O Rui Não faz uma dessa em Belém Pela que estou em Angola E Rui Não vai chegar nunca a fazer essa questão pra mim Mas estou seguindo E qual solução o Rui Arrumou pra essas objeções? Lendo a minha parede 100 dos meus últimos seguidores Aleatoriamente Vou jogar esse dado Em quem cair Vai ganhar mil reais Se for seguidor antigo Três mil reais Luiz Fernando 8850 Mandou o Pix Agora mais um Carolina e Cristina Essa ganhou três mil Seguidora antiga Mais outro Vendedor online Mandou o Pix As três transferências feitas Amanhã eu vou gravar mais um Quer estar na parede de amanhã Segue o Rui No Instagram Pronto Agora você realmente pode ganhar dinheiro Só por seguir o Rui No Instagram Independente de onde morre Mas qual a razão De ele querer viralizar A todo custo? Por que ele quer Tanto ter seguidores? Afinal Ele mesmo deixa claro Que não vende nada Em seu perfil E já se denomina mais rico Que o Silvio Santos Bom Na verdade é aí Que você se engana Há alguns meses atrás Rui Ter criou uma comunidade No Discord Clipadas do Rui Ter Que atualmente Consta com mais de 130 mil membros Esse servidor do Discord Foi criado com o objetivo De premiar os seguidores Que fizessem mais visualizações Com os cortes do Rui Ter Isso por si só Já explica O motivo pelo qual Os cortes de suas lives Inundaram a internet Mas o Rui Ter não foi o único E nem o primeiro A usar essa tática Para aumentar a visibilidade Da sua imagem Raias Santos Também usou essa estratégia Há um tempo atrás Mas o real idealizador Dessa estratégia Não é brasileiro E é aí que entra Andrew Tate O cara que lançou Essa nova onda No mercado digital Marcado pelas suas falas Polêmicas Que renderam Inúmeros cancelamentos A ponto de ele ser Banido das redes sociais Andrew Tate Inconscientemente ou não Usou algumas das 48 leis do poder Como a lei 6 Chame a atenção a qualquer custo Num mundo cheio de militância E de politicamente correto Andrew foi na contramão E viralizou Ao ponto de ser a pessoa Mais pesquisada no mundo Esse alcance todo Fez com que ele fosse Banido das redes sociais Andrew que já tinha acumulado Uma audiência gigantesca Teve uma ideia genial E que mais tarde Seria copiada Aqui no Brasil Ele criou uma competição Para que o seu público Espalhasse cortes Dos seus vídeos Por toda a internet Em troca Os seguidores Que conseguem Mais visualizações Recebem uma grana pesada Com isso Andrew Tate Conseguiu alcançar Ainda mais pessoas Investindo muito menos Do que ele investiria Se rodasse anúncio Nas plataformas Por exemplo Aqui no Brasil Essa estratégia Foi copiada Pelo Reuter E outros players Numa comunidade Do Discord Com mais de 130 mil pessoas Onde poucos De fato Irão ganhar parte Dessa premiação A maioria Terá de se contentar Com o ganho De centavos de dólar Pelas visualizações Do TikTok Instagram Ou Facebook Além de enfrentar Inúmeros problemas Para monetizar O conteúdo Já que provavelmente Dezenas de milhares De pessoas Estarão utilizando O mesmo trecho Tentando ganhar A mesma premiação Acontece que o algoritmo Identifica boa parte Dessas contas E percebe Que o conteúdo É repetitivo Não há nenhum trabalho Criativo em cima Desse conteúdo O que resulta Na perda de monetização De boa parte Desses perfis Ou seja Nessa corrida dos ratos Muitas vezes Não há nenhum retorno Em alguns casos O clipador Até consegue monetizar Sua conta Vendendo infoprodutos Como afiliado Mas quase sempre São infoprodutos Porcaria De baixo valor E você pode até Me questionar E dizer que tem clipadores Ganhando muito dinheiro Indo até a casa Do Reuter Em suas festas Mas na verdade Isso vai servir mais Para iludir Novas pessoas Entrarem nesse mercado De clipador Porque afinal É impossível Que todas as pessoas Que façam esses cortes Cheguem a ir na casa Do Reuter um dia Mas vamos usar As palavras Do próprio Reuter Para tirar uma conclusão Racional disso tudo Rapaziada Vocês tem que pensar Por conta própria Por favor Esse é o principal Da vida de vocês Vocês não podem chegar E ir para uma faculdade Porque todo mundo Falou que é bom Vocês não podem chegar E escolher Tal emprego Ou não seguir O que você quer Na sua vida Porque a pessoa Falou que é impossível Porque todo mundo Está fazendo Se todo mundo Está fazendo alguma coisa E 99% Das pessoas São pobres Não faz sentido Você escutar A maioria Nunca E nem seguir O caminho Que foi Pré-programado Para vocês Vocês tem que Quebrar Ó Cadê Vocês tem que Quebrar a corrente Para se libertar Se dezenas De milhares De pessoas Estão cortando Os mesmos Clipes do Reuter E apenas 7 Estão ganhando O prêmio diário Não faz sentido Entrar nessa Corrida dos ratos E outra Você não precisa Acreditar em mim Dá uma olhada Nesses comentários Que eu encontrei Lá no Discord Do Reuter Aí rapaziada Onde eu acho As clipadas Da Twitch Que eu mesmo Fiz pelo celular Clipei Umas partes Da live Mas não sei Onde achar Eu edito Meus cortes Mas quando posto Flopa Comecei faz Dois dias Estou com 6 Vídeos postados Mas perco Um tempão De tempo Editando E aí Vou postar E flopa Ai véi Minha conta Flopou A minha Flopou Em todas As redes Só que Tá complicado Rapaziada Geral Perdendo contas Geral Perdendo views Que passaram Noites Para conseguir E o pior É que Muitas das contas Baneiras Não tem Violações Praticamente Parece que Faz de propósito Ontem postei um vídeo E falou que era violento Aí meio que Não entregou Tantos outros vídeos Por causa disso aí Entrei em recurso E voltou Mas aí meio que Já flopou O engajamento do vídeo Rapaziada Preciso da ajuda De vocês Meus vídeos Só estão monetizando Quando eu faço Os cortes Do Ruitor No 2 shots Aí quando eu edito No CapCut Ele dá na hora Que foi desqualificado Tô maior triste Venho tentando a tempo Meus vídeos Quando eu mesmo edito Perdem a monetização Quando subo ele Estão denunciando Meu vídeo Só pra não ter visualização Foi acusado De vídeo não original É o próprio Tik Tok Não é ninguém Denunciando não Passei a manhã Toda editando vídeo Só tem duas semanas Que estou mexendo nisso De fazer clipe Aí vem com essa Postei um E o Tik Tok Baniu ele Por infringir as diretrizes Postei meu primeiro vídeo No Tik Tok E deu diretrizes Só continuar Ou a conta Praticamente perdeu O engajamento Quem diria Que postar um monte De conteúdo repetitivo De baixo valor Daria nisso né Rui Tem como ficar rico Fazendo clipe seus Rico eu acho que não Rico Só se tu vender Um produto na bio Mas com corte Dá pra fazer Tem gente no grupo Fazendo 10 mil reais Por mês com corte Porra 10 mil Ousado 10 mil hein E vendendo produto Tem que fazer Mais de 30 É então dá pra ser rico né Salário do cara Que estuda anos Pra passar pra médico Mas só vendendo produto Mas só vendendo produto Pra fazer dinheiro de verdade É Com corte Dá pra fazer 10 mil por mês 5 mil por mês Que é um bom dinheiro né Bom 5, 10 mil por mês Só fazendo corte Se colocar um produto Na bio Você vende até 30 mil Faz por mês De lucro Caraca O negócio tá interessante Vamos dar uma olhada Melhor nessas E a motivação Por trás de toda Essa corrida Pela atenção e seguidores Ficou mais clara Recentemente Quando o Reuter Lançou sua própria Plataforma de pagamentos A Quirvano Quando você entender Que o seu negócio online Ser de alto nível Você precisa usar Uma plataforma De alto nível Ou você tava achando Que ia ganhar uma corrida De Fórmula 1 Com esse carrinho Enferrujado E é por isso Que eu uso A Quirvano.com Pensa rápido Provação alta Taxa baixa Saque rápido Pra que você possa Girar o dinheiro Dentro Do seu negócio E é claro O suporte mais rápido É pensioso Pra te ajudar No que você precisar Aqui no suporte Somos como uma família Oi André Eu não sou André Essa mina Me deu um tapa A gente achou Que ela tava com você É bem possível Claudio O que eu falei Sobre comer na reunião? Em resumo Não perca o seu tempo Fazendo cortes E promovendo a imagem De outra pessoa Se você quer aprender Uma forma de monetizar De verdade Através do Youtube E gerando valor genuíno Sugiro que assista A esse meu outro vídeo Que tá aparecendo aí Na tela Eu também vou deixar Na descrição E nos comentários Um link Onde eu gravei Uma aula grátis Sobre Youtube Coe lá e confere Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.